No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um aplicativo que você consegue ganhar dinheiro fazendo lives e dinheiro em dólar. Caralho, o maluco é brabo, porra! Oi, eu sou o Bruno Luiz e fica comigo até o final desse vídeo que lá no decorrer desse vídeo eu vou passar uma forma extra dentro desse aplicativo onde você pode ganhar bônus a mais desse aplicativo. Agora chega de enrolação, roda a vinheta! Pessoal, é o seguinte, o aplicativo em questão é o aplicativo Like. O Like é um aplicativo de vídeos curtos e lives. Dentro das lives existe a possibilidade de você ganhar presentes, que esses presentes são em forma de feijões. E esses feijões podem ser trocados por dinheiro, dinheiro em dólar. A cada 210 feijões que você ganha de presente nas suas lives é o equivalente a um dólar americano. Olha que top! E não existe nenhum requisito que você tenha que ter X seguidores pra você fazer lives. A partir do momento que você cria um perfil no aplicativo Like, você já pode fazer lives e ganhar o seu dinheiro. Lembrando, quem pode fazer lives dentro do aplicativo Like são apenas pessoas maiores de idade. Além dos presentes que você ganha em live, você tem outras formas de você ganhar bônus do aplicativo Like. E uma dessas formas é sendo contratado pelo aplicativo. E pra você que deseja ser um host de live contratado pelo aplicativo Like pra ganhar outros bônus extra da plataforma fazendo lives, eu vou deixar um formulário aqui na descrição onde você vai preencher. E esse formulário vai pra um agente oficial Like que vai entrar em contato com você pra seguir com os procedimentos de contratação pra você ganhar um bônus a mais do aplicativo Like. Top, né pessoal? Eu vou deixar um vídeo aqui no card onde mostra outras 14 formas de ganhar bônus desse aplicativo que eu te apresentei aqui. Vale muito a pena assistir esse vídeo. Forte abraço do Bruno Luiz. E ao final do vídeo vai ter duas indicações pra você. Uma playlist com um monte de vídeos do aplicativo Like e uma indicação do próprio YouTube pra você. Espero de coração ter te ajudado com este vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários que assim que eu ver, eu vou lá e te respondo. Eu, Bruno Luiz, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho